certeza que foi ela estouro na BR 304 aqui é o rio riacho aqui que dá para o açude pataxó ao estragar a água passou por cima da ponta, ninguém sabe a hora aqui rasgado tudo destruído um carro tipo o Logan branco lá embaixo mas não tem ninguém e aí a força da água deitou a vegetação protetor da ponta todo retorcido aqui